Meu nome é Célia Nascimento e o Criando Conexão de hoje tem a ver com a força que existe em nós. Eu vou conectar você com o desenho Mestres do Universo. Hoje eu vou compartilhar com você uma reflexão que eu fiz sobre uma frase que eu sempre escutava nesse desenho quando eu era criança. Eu tenho a força. O Rimei sempre falava isso em todos os episódios, né? E é engraçado que eu não sabia muito bem onde é que estava a minha força. E aos poucos eu fui descobrindo que todos nós temos a força do Rimei. E sabe onde é que fica a nossa força? Nas nossas escolhas. Eu aprendi que cada escolha que a gente faz abre uma porta. E que cada porta que eu abro me traz oportunidades e dificuldades. E que sou eu que escolho como é que eu vou encarar essas coisas. Se vai ser difícil, só se eu escolher que vai ser. Se vai ser uma oportunidade, vai ser se eu escolher que vai ser assim. Eu aprendi que o nosso destino é a gente que escolhe. Para você se inspirar e refletir um pouquinho mais nesse tema, eu vou compartilhar com você uma fala do filme, do desenho, né? Que é assim. É um velho ditado antigo de Eternian. Viva a jornada, pois cada destino é apenas uma porta para outro. Faz sentido? Você sabe onde está a sua força? Cuide-se e até a próxima.